A gente tá fugindo de um SLA baseado em uptime. A gente tá falando de SLA baseado em tempo de resposta. Como é lidar com tudo isso no dia a dia? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se dá algum pipoquinho, seja em 10 cotações, tem cliente que já liga.